Oie, oie, derum derum derunana Oie, oie, derum derum derunana Lá no mar é sempre alegria Vivo sempre feliz, dia e noite, noite e dia Hoje eu estou buscando minha sintonia Quero sentir o sol, eu quero sentir a brisa Oie, oie, não me leve pra outro lugar Oie, oie, é aqui que eu quero estar Daqui eu vejo a natureza Vejo o azul do céu e mar Deitado sobre esta grama verde Sinto meu corpo levitar Me sinto em paz Caminhando nesta areia amarela Só eu sei o quanto sofri Vivendo naquela selva de pedras Oie, 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 eu sei que aqui é o meu lugar Oie, 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 não deixe este paraíso acabar Daqui a pouco o sol pede licença E então vira a lua com toda a sua beleza Me trazendo mais encanto Com o brilho das estrelas Oie, 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 esta água salgada é água sagrada Oie, 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 minha vida aqui é abençoada Oie, 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 permite eu aqui me eternizar Oie, 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 e se eu morrer pra cá quero voltar Oie, 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 deru, 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 na Oie, oie, deru, 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 na Oie, oie, deru, 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 na Permiteu aqui me eternizar E se eu morrer, pra cá quero voltar Lu, então essa aqui é a letra que tem pra você Assim, a única recomendação é que você tente aprender esse ritmo Essa melodia da letra Então você ouça atentamente o ritmo que eu coloquei nela Porque cada ritmo tem uma coerência com as frases, com as rimas Então é importante você seguir exatamente essa tonalidade que eu coloco Principalmente quando eu puxo alguma palavra Ou quando eu abaixo o tom de alguma palavra É pra formar essa harmonia Esse arranjo que eu coloquei desse vocal É só opcional Então você avalia se ele tá de acordo com a letra Se ele tá de acordo com o ritmo E você pode decidir mantê-lo ou tirá-lo Você veja Ou se você também conseguir algum vocal, algum arranjo assim Pra substituir esse que eu fiz Também você pode ficar à vontade Espero que você goste da letra Que você goste desse ritmo E se você decidir usá-lo Eu vou ficar muito contente Uma sugestão que eu dou Quanto ao arranjo instrumental É que você coloque inicialmente Uns 30 ou 35 segundos De arranjo instrumental Antes mesmo de começar esse vocal Do O, Iê, E, Iê Depois que passar esse tempo de 35 segundos Aí você começa o vocal E em seguida já a letra da música E depois que você terminar Essa última estrofe de O, Já, O, Já E se eu morrer pra cá Quero voltar Daí você também pode colocar Mais um tempo de instrumental E no final da música Quando você encerrar o instrumental Aí você coloca Permita eu aqui me eternizar E se eu morrer pra cá Quero voltar Você coloca esses dois trechinhos Somente a capela Eu imagino que vai ficar legal Ok? Beijão, Lu Boa sorte